Bom galera, me deparei com esse comentário aqui de um dos nossos seguidores, na postagem que eu fiz sobre o MG220, nosso médio grave com plug de fase, e eu ia responder ele por texto, porém, achei que essa pergunta que ele tá fazendo, ou essa sugestão, eu já recebi mais de uma vez, achei legal fazer um conteúdo sobre, então eu vou postar aqui na sequência, nos próximos stories, respondendo o que seria essa pergunta, ou essa sugestão aqui do nosso seguidor, tá bom? Lembrando que isso não é nada pessoal, não é com uma pessoa aqui, é que eu já recebi várias vezes, então vamos tentar elucidar essa questão, né, de o porquê que o MidBass, né, marca menos potência do que o MG, tá bom? Segue nos próximos stories aí. Tô gravando um vídeo aqui, ó, pra responder a dúvida do seguidor, ele colocou na postagem do MG220, né, bem que o MG, o MidBass 160, poderia ter com 200 ou 220 watts, o MidBass esse aqui, ó, com a suspensão de borracha, tá, a gente chama aqui, o nome é exatamente o mesmo, né, MidBass ou médio grave, que é MG, quer dizer a mesma coisa, né, mas a gente resolveu chamar aqui de MG, com a suspensão de tecido, com a suspensão de borracha ou espuma, a gente chama de MidBass, mas qual é a grande questão aqui? Ele queria que esse produto aqui tivesse 200 ou 220 watts, o primeiro ponto é, na prática, 160 ou 200 watts não mudaria quase nada, posso te garantir, tá, mas vamos à questão técnica, ó, esse produto tem 200 watts e esse tem 160, vamos inverter aqui, ó, pra mostrar o detalhe técnico, veja, a estrutura do produto é a mesma, tá, tamanho de motor, tamanho de bobinão mesmo, qual é a grande questão? Por que que esse marca 200 e esse 160? A questão aqui não é elétrica, não é a bobina que não suporta a potência, tem uma questão que é o corte, ó, nesse cara, eu tô recomendando o HPF 80, porque ele tem uma suspensão de borracha que excursiona mais, ele dá um pouco mais de grave, Então, como eu tô fazendo um corte mais baixo, 80 hertz, eu só posso aplicar 160 watts, se não, eu vou ter um excesso de excursão do cone, eu vou bater a bobina no fundo, tá, esse, com a mesma estrutura, eu tô marcando 200 watts, porém, eu tô marcando o HPF em 150 hertz, tá, por quê? Porque eu não tô excursionando tanto o cone, a questão não é elétrica, é mecânica nesse caso aqui, agora, é, daria pra marcar 200 watts no mid-base? Daria sim, eu poderia marcar 200 watts, igual eu tô marcando no MG, e escrever aqui embaixo, ó, HPF mínimo 150, é assim que alguns fabricantes fazem pra enganar, né, eu poderia escrever aqui 200 watts e meter aqui, ó, HPF 180, ficaria até mais seguro, Mas, cara, quem que vai comprar um mid-base, borda de borracha, pra aplicar um HPF 180, entendeu? Isso é só artimanha de fabricante, né, eu poderia escrever isso aí, HPF 180, e quando vier de problema, aí o cliente me ligar aqui relatando, ah, mas tá batendo a bobina no fundo, Eu vou dizer, cara, mas você não tá seguindo, né, a especificação, bota HPF 180, mas fica uma bosta a resposta, entendeu? Não funciona, agora, tem fabricante cara de pau que faz isso, ele vende pra 100 pessoas, se um reclamar, ele diz, ah, beleza, troca o produto aí e tal, Enganei outros 99, não dá, cara, eu tenho uma limitação aqui física da suspensão, tá? Ah, mas eu já vi de outra marca dizendo que tem mais potência, cara, tem outras marcas mesmo escrevendo potência pra caralho aí, e tá só enganando, mas tá tudo bem, cada um faz o que quiser, O que eu quero explicar é, a questão é física, tá? É mecânica, eu não consigo, ele não tem como excursionar tanto a bobina, então a gente tá marcando 160 e tá sendo coerente aqui, tá? Com a verdade, agora, se marcasse 200 watts nesse produto, você acha que ele tocaria mais? O produto seria o mesmo, é só uma questão aqui, de eu estar sendo coerente com os princípios que eu explico, Mas eu não poderia escrever 200 watts aqui, você receberia o mesmo produto em casa, é onde eu quero chegar, não mudaria muito, tá? Ah, mas não dá pra melhorar um pouco, escrever 200 watts dá, Mas o que eu quero também dizer é que, na prática, 160 ou 200 watts, só 20% de diferença, cara, não dá tanta diferença assim, audível, tá? Esse é o ponto, mas a gente tá explicando porque que esse é só 160, então, questão mecânica, tá? Não dá, principalmente com corte de 80, se você subir o corte, Ah, vou usar esse cara aqui, e vou subir o corte pra 150, 180 hertz, pode aplicar os 200 watts nesse aqui, tá bom? Sem problemas. Pode aplicar a potência maior aqui, desde que você suba o corte igual esse aqui. Agora, faz sentido eu comprar um mid-base borda de borracha e usar com corte muito alto? É como se eu comprasse um subwoofer pra dar voz, tá ligado? Pra dar médio. Não faz sentido. Então, esse carinha aqui, olha, é pra quem quer um pouco mais de grave, uma resposta um pouquinho mais cheia. Quem não quer, já compra logo o MG, porque tem a suspensão de tecido, ele é mais eficiente nas altas, a resposta dele vai ficar mais legal, tá bom? Já me estendi bastante, vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.